Olá, muito boa tarde, estamos iniciando nessa segunda-feira o plano de jogo saudando Barra do Ribeiro, Erechim, Velâncio Aires, todo o estado do Rio Grande do Sul, todo o estado que recebe o sinal firme e forte da nossa TVE. E no plano de jogo de hoje você vai destacar o seguinte. A Soeva faz 10 a 0 na Unisul e é destaque na rodada da Liga Nacional de Futsal. O aluno da PUC conquista o tetracampeonato no circuito de tênis escolar e universitário. Clubes se unem e criam o primeiro circuito integrado de pádel em lajado. Na segunda rodada da Liga Nacional de Futsal, os times gaúchos conquistaram 3 vitórias e 1 empate. O destaque da rodada foi a Soeva, que fez, gente, nada mais, nada menos do que 5 mais 5, 10 a 0 na equipe do Tubarão, que virou um lambarizinho, veja. Jogando em casa, o time de Velâncio Aires não tomou conhecimento dos catarinenses. Marcou 10 gols, com 5 em cada etapa da partida. É, 10 gols. O primeiro gol saiu logo aos 6 minutos de partida. O Massacre encerrou, faltando 23 segundos para o fim do jogo. Agora, a Soeva descansa na próxima rodada da Liga. Sua volta à quadra no dia 10 de maio, em Velâncio, contra o Copa Gril do Paraná. Outros três times gaúchos também jogaram no final de semana. Em lajado, a Alafi empatou em 3 a 3 com a forte equipe do Jaraguá de Santa Catarina. Cumprindo pena de perda de mando de quadra, a CBF jogou em Garibaldi contra o São José. Sem a torcida, o time de Carlos Barbosa fez 3 a 1 sobre os paulistas. O Atlântico foi o único que atuou fora de casa, mas se deu bem. Bateu o Floripa Futsal por 1 a 0 em Florianópolis. Foram bem os gaúchos no futsal. Olha só, Yuri Radonsky no masculino, Martina Jurgel no feminino, foram os grandes vencedores do circuito tênis escolar e universitário. Nas duplas, nas duplas, feminino, deu Maria Schenfenbein e Natália Jung. Já no masculino, João Pedro Leidner e Lucas Isakovits foram os campeões. Os nomes, né? De enrolar a língua, mas saíram todos e você vê agora a reportagem. A competição foi disputada nas quadras cobertas da PUC em Porto Alegre. No próximo final de semana, acontece a final na categoria 12 anos. A categoria 14 anos vai ser disputada entre os dias 4 e 7 de maio. A categoria 18 anos acontece entre os dias 11 e 14 de maio. Podem participar estudantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os vencedores ganham uma bolsa de duas semanas em Barcelona, incluindo estudos em uma clínica intensiva de tênis. As inscrições estão abertas. Informações no www.escolainiversitario.com.br Parabéns, rapaziada do feminino e do masculino aí no tênis. Show de bola. Olha só, o Clube 7 de setembro e a Sociedade Ginástica de Estrela. Alô, Estrela! Promovem o primeiro circuito integrado de pádel em lajado. Você vai acompanhar agora na matéria da TV Univates. Ericsson é velho conhecido no pádel. Minu, como é chamado, tem 22 anos e pratica o esporte desde os 12. Ele já fez parte da seleção brasileira de pádel. Para mim foi uma gratificação muito grande, porque o sonho de todo atleta é ser reconhecido pelo aquilo que ele faz. Então, participando da seleção brasileira, acho que é o órgão máximo do pádel ali, foi a maior conquista para mim. A interação com a parede também é um diferencial do esporte. Para praticar, não há limite de idade e a diversão é garantida. Na região, três clubes têm quadra de pádel, mas o número de participantes ainda é pequeno. Pensando nisso, os clubes Soges de Estrela e 7 de setembro de lajado organizam o primeiro circuito integrado de pádel. Como o pádel é um esporte que aqui no Vale não é tão conhecido como outros, a gente acabou tendo um círculo de amizade muito fechado. E o ano passado, quando a gente fez um interno, um torneio interno, foi convidado o pessoal da Soges para participar e eles retribuíram o convite. No final do ano, a gente sentou e conversamos, então, de fazer um circuito para unir os dois clubes. Serão quatro etapas. A primeira delas começa agora em abril. Em novembro, a final vai decidir quem é o melhor jogador de pádel do Vale do Taquari. Os atletas podem escrever na secretaria dos dois clubes ou no site do evento, que é setesorges.com.br. Lá tem um campo em inscrição, ela faz um breve cadastro e logo após ela já pode se inscrever. Categorias masculino, feminino e vai ter uma categoria por idade também. Como muita gente gosta de jogar em duas categorias, a gente decidiu fazer uma por força, então, que todos os atletas são divididos em força e uma por idade, então, para ter um... Pode ser dupla missas ou uma integração maior com pessoas mais novas, com mais velhas também. A gente pensou, então, nessa modalidade para ter uma integração maior. Que bacana, né? Olha só, e se você quiser mandar sugestões, vídeos, elogios, críticas, algum recado para nós, vai ser um prazer muito grande. Mande um e-mail, está aí na tela, está vendo aí? planodejogo.com.br Agora a gente volta em instantes. É rapidinho, você fica aí, porque eu fico te esperando aqui, está combinado? Então, fica aí que eu te espero aqui. Até já. Falei que era rapidinho, né? Agora, presta bem atenção, a reportagem é muito bacana. Nos 32 anos de história, a escola de futebol da Duda, a grande Duda, já teve 47 meninas convocadas para a seleção brasileira. A última escola a abrir foi no Parque Gigante, que reúne atletas de diferentes cidades que têm em comum a paixão pela prática do futebol. Acompanhe a reportagem. Faz apenas 30 dias que a Escolinha da Duda começou a funcionar no Parque Gigante, mas já conta com três turmas praticamente lotadas. São 60 garotas de diferentes faixas etárias, dos 9 aos 73 anos. Isso mesmo, 73. É o caso de Marilane. Prova de que para amar o futebol, não tem idade. A Duda começou aqui, no Parque Gigante, em 95. Aí eu vim trazer a minha guria, que tinha 12 anos. Vim trazendo ela e, de repente, me bateu aqui assim, eu só vou conversar com a Duda um pouquinho. Sou a Duda, quem sabe, não posso jogar junto aí também? Brincadeira. Ué, se tu quer jogar, sabe jogar bem. Então é a minha guria. Ficou um ano e meio e eu estou até hoje. Está valendo a pena. Para mim, muito. Como exercício, muito. Porque em 98, quando eu descobri o problema de diabetes, que eu baixei o hospital, estava acima de 600, eu enlouqueci. Aí eu disse assim, pronto, vou parar com tudo agora. Graças ao futebol, eu consegui me recuperar bem e continuei jogando. Esta é a primeira escolinha da Duda só de futebol feminino. Ela foi jogadora da seleção brasileira por oito anos, além de ter integrado as equipes do Internacional, do Milan e do Verona na Itália. Hoje, aproveita a experiência para incentivar as meninas que estão começando. Na minha época, por exemplo, eu jogava com meninos, porque infelizmente não existia escolinha de futebol feminino. E hoje, ter oportunidade dessas meninas treinarem junto, mesmo que sejam duas, três, quatro vezes por semana, significa que nós podemos ter várias martas no futuro. E as equipes comandadas por Duda têm destaques. Maria Luíza joga na seleção brasileira sub-17. Ela acredita que o futebol feminino está conquistando o seu espaço. Eu jogo desde os cinco anos e eu acho que o futebol feminino no Brasil não tem visibilidade, mas nos Estados Unidos dá para ver que tem muito mais. Desde quando tu joga na seleção? Como é que é essa experiência para ti? Eu fui para a seleção com 12 anos para jogar sub-15. E eu fiquei dois anos sub-15. Depois disso, foi a sub-17. E a gente ia disputar o sul-americano esse ano. Só que na última convocação, no final do ano, eu acabei me machucando. É, estou recuperada agora. Estou tentando voltar o que eu estava antes, preparo o físico e tudo, para ver se eu consigo ir para o Mundial agora. Isso, isso aí, movimento! Duda concorda que o esporte teve avanços, mas diz que o investimento deveria ser ainda maior nas futuras gerações. O Brasil, a nível de CBF, nunca teve seleções de categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20, categoria adulta, com estruturas praticamente iguais ao do masculino. Então, isso são avanços que o futebol feminino teve. Agora, falta é ter esse avanço dentro dos clubes também. Hoje, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, que veio para a CBF, é um cara que, politicamente, perfeito para o futebol feminino, porque o futebol feminino nunca teve uma pessoa da importância dele. Então, eu acho que tudo vem a agregar, e aí, quem sabe, uma medalha olímpica, para que a gente consiga fazer com que o futebol feminino seja um pouquinho mais valorizado. Parabéns para a Duda, que joga um bolão e é uma empreendedora do futebol feminino, e não só do feminino, das escolinhas mistas, né? Feminino e masculino, esposa do meu querido amigo Camarão. Olha só, apesar do mau tempo, o Festival de Balonismo reuniu milhares de pessoas em torres e coloriu a cidade também durante a noite. É um espetáculo à parte. Acompanhe. A dança dos balões é o momento tradicional do festival. Como é realizado à noite, o colorido, o contraste com as chamas dos balões inflados, forma um espetáculo com a presença de vários competidores. O evento encerrou no domingo com a presença de mais de 50 balões. O paulista Varley Macedo conquistou seu segundo título após a pontuação acumulada das provas de todos os dias. Que espetáculo, né? Parabéns, Torres. Olha só, você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui, na tela, para você. Está certo? Ah, se você quer ver de novo, ou se você não viu, diga para um amigo, para um vizinho, para um parente, coloque na rede social, que 9 horas tem horário alternativo do plano de jogo. 21 horas. Então, eu espero vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau.